Fala Corredor Corredor, é tudo certo com você? Espero que sim! No vídeo de hoje quero falar com você sobre correr em diferentes terrenos Por exemplo, você correr no asfalto, como você está vendo aqui ao fundo Ou então correr na estrada de chão, correr na areia da praia Quando você está na praia vai dar aquela corridinha na areia Será que é diferente? Ou até mesmo na sua cidade, por exemplo, se tem aquele paralepípeto Aquele calçamento de pedra Será que é diferente correr nesses diferentes terrenos? Então vou falar isso agora após a vinheta Não tem vinheta né? Não! Quando a gente fala em correr em diferentes terrenos A principal coisa que você precisa entender é principalmente A sobrecarga que você vai gerar nas articulações quando você está correndo Um dos pontos, por exemplo, se você corre no asfalto O asfalto é uma região, um solo muito mais rígido E isso faz com que você tenha uma maior sobrecarga sobre as articulações Diferente, por exemplo, da estrada de chão ou se você vai correr na grama Onde esse terreno, por mais que pisando você tenha uma certa dureza nele Quando você pisa, quando você exerce a carga sobre ele Ele tem uma certa absorção desse impacto Então isso faz com que você consiga, de certo modo, ter uma diminuição das cargas exercidas sobre o seu corpo Ah, agora eu entendi Então Felipe, eu não devo correr no asfalto? Deve! Não tem uma contra-indicação você correr no asfalto Mas uma das coisas que eu sempre recomendo para as pessoas é que Principalmente em alguns treinos de rodagem Se você tiver a oportunidade de fazer em uma estrada de chão Ou em alguns trechos de grama Em terrenos mais macios para você fazer É uma boa dica que eu posso deixar aqui para você Para que você tenha uma diminuição das cargas E consequentemente uma melhor qualidade dos seus treinos Além disso, também alguns estudos se discutem sobre Você treinar em regiões mais difíceis Ou seja, treinar por exemplo na estrada de chão Treinar em locais onde tenham mais dificuldade de você imprimir essa responsabilidade Durante a corrida Faz com que na hora que você for correr no asfalto Você tenha um melhor aproveitamento dessa energia Então uma das formas que normalmente eu recomendo é Além de diminuir a sobrecarga Você também prepara o seu corpo em uma condição mais difícil Para na hora que você for correr lá no asfalto Você ter um melhor aproveitamento dessa energia Ok? Se tem alguma dúvida sobre este ou outros temas Deixa aqui nos comentários E a gente está aí para te ajudar Sobre qualquer tema relacionado a corrida E se gostou desse vídeo Curte e compartilha com os amigos Um forte abraço Até mais Valeu!